E de que jeito? Eu ainda sonho com isso. Escreve um livro, eu sei lá. Eu não estou a fim de ouvir. Não tem, não tem, não tem, não tem cavinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, ai, ai. Joga. Paralhinho comigo, mano. Peguei as munições deles. Cara, os caras estão aqui. Eu tive que pensar muito rápido. Você viu, Isma? Você está doido. Tem, não tem granada agora. Vou colocar outra granadinha mais fraquinha. Não sei onde os caras estão. Vou jogar aqui, ó. Vamos visualizar eles. Sem visão de ninguém. Deita aqui. Vamos ao drone, irmão. A gente tem que saber onde os caras estão. Ó. Vamos ver aqui embaixo. Nós vem aqui. Pronto. Helicóptero vindo. Não sei se vai detectar a gente. Nós vamos aqui em cima procurando. Dois helicópteros. Com a nossa direção. Vamos tirar o silenciador da sniper agora. Porradão de longe. Porradão de longe. Porradão de longe. Não tem. E os dois. Morre, pô. Segura. Rosemiro Oliveira compartilhou a live. Tem cara vindo de outro lado. Outros caras. Nada a ver. Já veio. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Eu te peguei. Eduardo Gomes compartilhou a live. Nossa senhora. Puxa para a pedra. Não sei se aqui é uma base. Não sei o que é. Vitor Costa enviou 10 estrelas. Olha esse bicho aqui. Errei o cara. Errei de novo. Olha lá. Puta esse cara de cabeça vermelha aqui. Esse alvo está muito fácil para eu pegar. Olha lá. Toma safado. Morre aí, pô. Segura. Na cabeça. Agora. Agora não dá para ver. O alvo está fácil. O alvo está fácil. A gente não acerta. Quem é atirando o cara parado? Tem mais cara aqui, velho. O cara me procurando, galera. O agulho está doido. Tem mais cara. Olha a pedra. Isso. Deita para trás. Vamos na direção da missão agora. Vamos lá. Eita. Pete uma bala na cabeça dele. Cê tá doido. Procura aí, pô. Rapaz, ficou somente sorte, mano. GG no chat. Cê tá doido. Mantenha agora. A gente vai ter que ir na direção da missão. A próxima missão. E a gente vai invadir essa base aqui, ó. Deposto de armazenamento top. Segura. Chegando lá, a gente vai se ligar na nossa missão. Francisco Alexander Casasuna compartilhou a live. Obrigado, Francisco. Obrigado por compartilhar, irmão. Tem cara aqui, galera. Tô ouvindo voz. Lá na frente. Passou direto. A bola tá rápida. Pegou. Nossa senhora. Tira, 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 tira. Não está o dano. Não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Olha, peguei o piloto. Brian Gonzalez compartilhou a live. Vamos lá. Alan Christian Freitas compartilhou a live. Alan Christian Freitas compartilhou a live. vai lá, me procura aí, ô safado. Pedrada parou de funcionar, mano. Alô, me fala aí, cadê o baiano? Cadê o baiano, mano? Fala pra mim. Tô procurando pela Youth Spring, clínica de terapia genética. Já ouviu falar? Não me mata. Eu só sei disso. Eu juro. Eita. Hum, beleza. Marca. Pedrada. 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 Bora, bora. Eita, eita, eita. Volta. Aberto. Aberto. Não aberto. Vamos encarar o cara. Galera. Não tem. Vamos deixar a silenciadora no nosso Sniper. Tranquilo. Segura, segura. Vamos dar uma olhada de novo aqui. A missão tá perto. Tá perto, Timão. É aqui. Onde a gente tá? O trem vindo. Vamos vir pra cá, né? Bora, Carlos. A gente tá primeiro olhando aqui, mas eu vou ter que usar o drone, Timão. Gabriel Marreiros Moreira da Silva compartilhou a live. Andando no mato pra ele não ver a gente. Tentar aproximar o máximo possível do lugar. Camuflado. Opa! Aqui, ó. O sapadinho. Um Sniper de frente pra gente. Adelio Conceição compartilhou a live. Obrigado, Adelio Conceição, meu brabo. Bastante cara aqui no meio. Bastante. Dozeiro. Eu só vi um Sniper por enquanto. Tem uma atiradora ali. Alisson Silva compartilhou a live. Obrigado, Alisson Silva. Cara, eu acho que é só um Sniper, Timão. Opa! Não enrosca não. Ele vai vir pra esquerda agora aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que equipar uns itens que a gente tá sem aqui, peraí. Botar esse, tirar esse, botar o Flash Bang. Tirar essa granada e botar a outra granada. Cadê a nossa outra granada aqui? E botar essa coragem. Diego Roberto compartilhou a live. Irmão, é isso. Tem uma porta aqui. Vou tentar entrar pela porta e vou invadir lá pra pegar o Sniper. Tem um cara ali. Marcos Alves compartilhou a live. Marcos Alves compartilhou a live. Tem uma sala. Gustavo Cushenbush compartilhou a live. Opa! É um Sniper? Um cara aqui em cima. Um cara aqui na minha frente. O meio ali. Provavelmente eles vão olhar o escadáver. Tem que achar a escada. A escada tá pra... Não tem. Olhou, tem nada. Acabaram de achar o cadáver. Não sei porque aquele cara não morreu de pombola. Vamos mais um aqui. Opa, depois tem uma mina aqui, mas tá bom. Igor Ribeiro, cadê? Rafael Rodrigues Nogueira compartilhou a live. Abatam tudo! Granada para o... Opa! 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 Aqui. Mais um cara aqui. Acho que esses caras vão tudo... Tem que interrogar mais um aqui. Espera. Agora a próxima missão está A alguns metros Da gente, essa aqui é posta avançada Aqui vai ser bagulho doido Tem uma missão aqui pra gente fazer ainda Qual é? Localize o computador Provavelmente essa aqui é do computador O computador deve estar por aqui Vamos dar uma olhada desse lado? Encontrar o comandante Pode me dizer o que sabe sobre isso? Isso é tudo o que eu sei, eu juro Valeu aí, hein? Obrigado Tem mais uma informação aqui pra gente Localize o computador Bom, a missão de localizar o computador Estava aqui Achamos o computador Você vai esquecer de marcar ele agora Vai ser mais informação aqui pra gente Aqui tá GG, então era isso Bora Partiu Vamos pro campo avançado agora, hein? A Gula vai ficar louco, ó Bora, Alisson Comentem de onde vocês são, Timão Cidade e estado de canal de vocês Archangel compartilhou O país Comentem Será que dá tempo de a gente atravessar? Será que dá tempo? Tem cara aqui, ó Tem um ovo aqui em cima O cara foi atrapelado Não é possível Só dei tirinho O cara foi atrapelado Cadê você? Cadê você? Mais um na cabeça Outro lá atrás Eita, bagaceira Foi só na sombra, irmão Você tá doido? Você tem que cuidar da tela com a sombra comigo Bora, Fernando Silva A Maira de Minas O Valdemir de Cajati Comentem Comentem Cidade e estado O meu aqui, ó O meu copo tá passando por cima de mim Mas tá bem alto, galera Bem alto Miguel Pereira compartilhou Agora, Miguel Pereira Miguel Pereira é o nome de uma cidadezinha Muito bonita aqui no estado do Rio de Janeiro Miguel Pereira Nenhum deles tá olhando pra mim Vamos avançar Ah, que som foi esse? É, ia ser bom dar uma conferência Tá passando aqui A gente tem que ver a informação deles Josi Santos compartilhou a live É, vamos lá continuar Passar um cara no cara Alguma coisa estranha aqui Vamos continuar Johnny Santos enviou 20 estrelas Qual o nome desse jogo? Eu vou indo na minha direção Que da mãe, mano O cara me viu deitado Ô, Dionne Não deu pra fazer o elemento surpresa O terreno não permitiu Bora, pra cima deles A base tá aqui na frente, Timão Salzinho na cara Tranquilo Acho que eu vou precisar Ainda não preciso de beber água Agora eu vou Pode ter cara perto Tem que tomar cuidado O nome do jogo é exclamação game Tu pega no chat, mano O nome do jogo é Ghost Recon Breakpoint O cara aqui, ó Aí tu digita aí Exclamação game Pra pegar o nome certinho Vamos bangar os caras Vamos bangar os caras Dois de costas pra gente Já era Boa aí Bora, pra cima Motinho aqui embaixo Mais pra frente Tá, vamos conferir É pra direita, hein Sim, não sei o que é da direita Mateus Caetano compartilhou o live Bora, Matheus Caetano Peguei água agora, hein Aguinha bebida Chegamos É aqui, galera Peguei a visão sem sniper Não vejo nenhum sniper Oswaldo Nunes compartilhou o live Obrigado, Oswaldo Nunes Tamo junto Segura Opa Fábio José Pereira Compartilhou o live Eita Aquele campo brabo Rodrigo, senhor Vem viou 75 estrelas Bora, Rodrigo Obrigado pelas estrelas Rodrigo dropou, hein Timão Exclamação 75 no chat Tem que eu dropar também Julio Cesar Compartilhou o live Esclamação game Pra segurar o nome do jogo Timão Se eu não me engano Essa base aqui Atrai hardíssima Vai ser B.O. pra gente, hein O gabinete Munese Compartilhou o live Ó, deixa eu falar pra vocês Tem cara aqui Cara ali Cara aqui, ó Sniper Sniper Tem um sniper aqui Seguiu, ó Sniper aqui Renato Rocha Compartilhou o live Aqui Sniper Aqui Tem mais um sniper Aqui no meio Sniper aqui do lado Vamos pegar esse aqui primeiro Tem mais um sniper Pra algum lugar Ó, o que eu matei aqui Ederson Nardi Compartilhou o live Vou direita aqui, ó Pegar aquele sniper na surdina E trabalhar os outros Você tá doido? Opa, acho que daqui Dá pra pegar aquele lá Jair dos Santos Neto Tneto Compartilhou o live Não, mas eu vou pegar Depois que eu pegar esse sniper Que tá perto Dionis Santos enviou 100 estrelas Vou baixar esse jogo Achei top esse game Thanks Vamos junto Julio Farias Compartilhou o live Peguei Disparou o vidro Vem atrás de mim Acho que vale a pena Obrigado pelas estrelas Diany GG, brother Estava passando aqui Não podemos Ter que tá pra eles Eu tô indo Atrás do sniper Rafael Silva compartilhou Jogada, ó, ó Ela me viu, velho Olha a pedra Ai, bagaça Mano, meu céu Olha o sniper Toma São sete snipers, mano Não tem Vai dar um pulo aqui, velho Vamos lá Foram dois snipers Mais um Estamos procurando Leandro, montagem compartilhou a live Para, Leandro Peguei outro Peguei outro Peguei mais um aqui Leandro Jesus compartilhou a live Estão procurando agora Peguei outro aqui Algo de errado Não está certo Não tem Vamos atrás desse outro sniper Sobe Bora, vai Agora vai Tô indo, provoca-se Um minuto rápido Lucas Souza Compartilhou a live Lucas Souza Ai, 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 ai Não tem Tem aqui embaixo, hein Leandro Silva compartilhou a live João H. de Linger João H. de Linger compartilhou a live João H. de Linger compartilhou a live Quem confia gegê Quem confia gegê no chat Quem confia gegê no chat louco Everybody We got scared O que é isso? 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 Nem silenciador É o pior lugar que eu escolhi pra descer de paraquedas Andrigoz compartilhou a live. Tem uma menina aqui, eles estão vendo, vou deixar as entradas e ficar olhando em cima, mantém. Estão vendo o cara ali. Pior que eu acho que são dois drones, chamam dois drones. Tem uma na minha direita e tem uma lá na frente. Caraca, são dois drones. Atenção, hombres! Mata todo mundo! Camara, Camara, compartilhou a live. Mantenha o foco. Mata o carro, filho da puta! Caraca! 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 Mata todo mundo! não vai deixando o like, compartilha, quero ouvir o nome de vocês compartilha, é que é a treta insana vamos descer dois dólares em cima de mim o espaço é muito pequeno aqui ainda o espaço é muito pequeno para mim José Pablo Ángeles Concepcion compartilhou ao live os lãos estão todos atrás de mim não peguei, não peguei o cara vindo aqui não tem merda o drone caralho não espaço ainda aqui não tem dois lãos lão 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 Conheça, eu não sei o que combate, meu irmão. Vem, comandante. Em saco preto, em saco preto. É, aí, machucaram, machucaram, machucaram! Atira! Wanderly, comandante, compartilhou a live. Perdi duas minas à toa, eu acho. Dessa mina, explodiu a outra. Tá vindo aqui. Mais minas. Joelson Rios virou apoiador. Ô, Joelson, obrigado por apoiar a página, meu bravo, tamo junto, mano. Wanderly, Aleph, Vanessa, Lindsen, João Paulo, Felipe Silva, José, galera que tá compartilhando, obrigado por compartilharem. Vem. Ah, mentira, eu mirei lá e pegou aqui, velho. Que sacanel, velho. Eu mirei lá, mano, o laser tava passando, ó. Ah, mano, se bem que tem coisa, né? Eu fui levantado mais, velho. Galera que tá compartilhando, obrigado por compartilharem. Probeirinho, ó. Deixa eu falar lá, se eu quero é mais baixa. Ai, cálculos. A missão daqui já foi. Acabou o drone, não tem drone, mano. Infelizmente, né, a missão, depois que a gente finalizou, não tem drone. E aí, vai pro verdinho, digita um. Termina aqui, zero aqui, digita dois. Vocês que sabem. Caraca, a preta foi boa, mano. Vocês que sabem. Continua aqui, digita dois, vai pro verdinho, digita um. Continua. De Mania Morim compartilhou a live. Vou adicionar pra mim aqui. Tá. De Mania, quase meia. Combate testemunhado Ai, cara, essa foi mal Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui A gente na cara de cima não Vai dar bagulho doido, hein Aaaaah Rapaz São dois lados pra puxar, velho Vou puxar, vou ter que escolher um Antes que o carro venha Vou ter que escolher um, galera José Becker enviou 75 estrelas Valeu, José Cada 15 minutos eu vou puxar Entrando Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê você? Egerton Soares enviou 15 estrelas Top esse jogo Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Claudio Henrique enviou 30 estrelas Estola, vambora, meu bravo Eu acho que eu acabei com ela agora Ela vai ter só em cima Lá em cima, só Luiz Carlos Pereira enviou 28 estrelas Fala bravo, faz tempo que não pega uma live Abraços E aí Como é que tá, Luiz? Tranquilo, bravo? Pois é, irmão Como é que tá a vida? Tá tranquilo? Ó, só ficou uma máquina lá em cima, galera GG, hein Completédea E tem um cara aqui na frente, eu acho Com a máquina Vamos ver Ui, é pra interrogar você, bravo? Tá Cadê, Baianinho? Fala pra mim Onde o Baianinho tá, meu bravo? Tô procurando pela Youth Spring Clínica de Terapia Genética Já ouviu falar? Eu juro Eu já disse tudo o que eu sei Manderson Francisco Eslater compartilhou a live Aqui, depois a gente faz isso Toma Já paro Agora, galera A gente vai pra essa direção aqui, ó Elimina os inimigos da fábrica E também tem pra cá também Vamos pegar logo essa da direita aqui? Não, esse aqui já é outro canto Já é outro canto Vamos pra cá Terminar esse lado aqui, ó Youth Spring Youth Spring Lá que tá o Dr. Ballard Provavelmente Então, vamos pra lá mesmo Aqui e lá Vamos pra esquerda primeiro Depois a gente vai pra direita, beleza? É isso Nossa, mas aí Vou te falar, hein Como se fosse aquela detonada Gerson Rios enviou 11 estrelas Bora, Gerson Obrigado pelas estrelas, mano Tamo junto Bora, Wanderson Salve Eu não mandei alô no chat ainda Manda alô no chat aí Pra dar uma olhada Quem tá na live Bora, Márcio Eu digo obrigado por marcar O Anderson Andrade Tamo junto, mano Cê tá doido Não sei, galera Marquem seus amigos Isso É muito bom Ajuda bastante O seu amigo Marca outro amigo E o teu amigo Marca outro amigo E a galera Vê o comentário De um amigo Que marcou outro amigo E é assim que funciona, mano Sabia disso? Querem ajudar? Além de compartilhar Marquem seus amigos Marquem seu amigo Pra assistir Seu comentário Vai fazer com que A galera do seu face Veja que você Está comentando Uma publicação E o seu amigo Que viu a marcação Vai comentar Depois disso Vai acontecer o mesmo Com ele, entendeu? Calma Ok, hein Aí Me viram Me viram Me viram Me viram dos alô Ui Vem cá, irmão Puxando, né? É isso É isso, mano Olha a casa do caramba Cara, eu fico Um de vida Entre todos esses caras aqui Fico só olhando a tela Não tenho mais Visão do meu sangue Cláudio Henrique Enviou 30 estrelas Tem moral de fazer Uma missão Só na pistola? Claro, mano Vou fazer a próxima Agora Obrigado, Cláudio Lourenço De Oliveira Vaz Enviou 75 estrelas Obrigado, Lourenço GG, bravo Patrículo Rodrigues Compartilhou O live Opa O cara aqui De momento A gente tá muito perto da missão Então vamos de boa Oswaldo Henrique Compartilhou o live Falei pra vocês Que ia por onde? Pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda primeiro? Ó, vamos fazer aquela lá Isso aqui é o quê? Destruiu a Israel Vamos destruir a Israel Na esquerda E depois Vou deixar essa base aqui E vou pegar o caminhão lá Já vou deixar de pistola Compartilhou o live Florente de Oliveira Vaz Enviou 25 estrelas GG, 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 G, 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 H, G, H, G, H, H, H Bora pra cima, hein Bora pra cima Bora, Bruninha Amanhã, lembrando Tudo der certo Abre live de manhã Não sei como se a raposa Vai fazer live de manhã Se ela não fizer Eu vou abrir A gente vai trazer A continuação Do Detroit A segunda vez Que a gente tá trazendo Seguida Vocês pediram tanto Apoio solicitado Repito Apoio solicitado Para Nossa, como é Eu sabia exatamente Onde eles estavam Só de ver eles Indo na direção Imagina Esse de água Esse de água Era na nossa frente Aqui A própria mulher Até a morte Eu ouvi isso Vou conferir o que se passa Denis Vieiro Compartilhou a live Eu também vou Sem novidades daqui Mas eu continuo buscando GG Bora Pra cima Boa noite, Rodrigo Tranquilo tu, cara Bora, Wender Batemos 2k Indo rumo a 3 Quem não reagiu Ainda na live Este é o momento Pra dropar estrelinha É bom reagir Interagir, né Consegue dropar Bastante estrelinha Não tem Bastante neblina Então não podemos Dar mole Francisco Irmerson Silva Compartilhou a live Marcos Vinícius Morassuti enviou 75 estrelas Bora, Marcos Vinícius Obrigado pelas estrelas Dropou ele Ele tá doido Vai passar aqui não Ah, não vou lá não Leandro Silva Compartilhou a live Bora, Leandro Silva Hum, pior que tem uma Evidência aqui, galera Aqui, esse aqui Pabllo Guarce Compartilhou a live Pabllo Guarce Pabllo Guarce Quero Bora Bora Desculpa Pera pra lá Pera pra tudo que é o lugar aqui Tamo cercado Ah, não Ah, não E o medalhão Se compartilhou a live Merda, não sei se Alô? Vinícius da Silveira Vargas Enviou 25 estrelas E o medalhão E o medalhão E o medalhão Compartilhou a live Merda Chumbo neles Tudo bem Chumbo neles Atendido Filho da puta Filho da puta Devei muito Mostrado Mostrado Aê, 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 aê Aê, aê, aê Agulho ficou doido, hein Agulho ficou doido, hein Agora, Denis Vieira GG Aí sim, mano Partiu, velho Gatilha não Essa hora não Tô avançando Muito do outro lado, galera Peguei E outro aqui E outro Vai de beise, meu brabo Vai de beise A cara aqui em cima Ai, ai, ai Deu ruim, deu ruim a gente vai subir velho eu acho que vai ter que ser só por ali não vamos ver se tem uma trilha para cá torre chavito aí sim torre chavito vai passar por aqui vamos bora 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 sim mano é uma ponta e cinquenta sem silenciador ainda aquele helicóptero é o mais fraco que tem tá ligado tem tem sniper aqui que não destrói ele não esse aqui é uma ponta e cinquenta por isso que ela destrói tá ligado é essa HDR são armas para destruir esse tipo de veículo ó lá sem silenciador viu são dois tiros volta ae 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 não me tira lá nossa senhora velho pela base me avistou só, nem seria muito surpresa ó É isso aí, né? Destruí-lo na granada! O cara tá me ruxando muito aqui, galera, tem cara com esta. Tem cara lá em cima, eu acho. A voz tá aqui, ó. Possividade, irmão! Lá atrás, ó. Ainda vem. Nossa, machucou. Tem que pegar ele com o thermal, time. Felipe dos Santos enviou 15 estrelas. Voltei. Manoel queria ver o final de Robô. Vai, vai ver, irmão. Hoje eu trouxe o nosso Ghost. É um dos jogos principais da página. Porque a galera tava há muito tempo sem ver. Eu trouxe uma live mais ou menos a última vez. Aí eu tava com vontade de jogar. A gente pegou um tapete novo da HyperX. E ele é... Ele é... Ele é ótimo pra jogo. Aí eu tô testando também. Tô curtindo demais. Tenho vontade de fazer isso. Não tem muito cara, galera, me ruxando. Não sei o que eu vou fazer, não. Vou tentar inverter pro lado de lá. Enfim, né? Pô, geral, mano. Esclamação clipe pra esse ruxo aí, Timão. Vou postar esse ruxo lá no Insta depois. Clamação clipe. Só uma galera. Joelson Rios enviou 30 estrelas. Tinha muito tempo que eu não assisti a sua live. Última vez que eu assisti, você tava em jogo de zumbi. Caraca, Joelson. Sério, mano. Qual jogo de zumbi? O The Last ou o zumbi? Tô pra jogar ele de novo, mano. Na verdade, eu consegui ficar bastante tempo sem jogar o zumbi. Tô devendo pra vocês. Tô devendo o zumbi pra vocês quase um tempão, mano. Eu não sei ainda quando a gente vai atrasar. Muitos jogos ainda. Cara, você não tem noção. Tem muitos jogos. É que a gente tava, por enquanto, na nossa zona segura. Porque eu tô com pouco tempo pra fazer live, por enquanto. Por isso que a gente tava um pouco na nossa zona de conforto, na verdade. Como é que eu não tenha medo de sair da nossa zona de conforto? Nunca tive. É mais porque a gente tá com pouco tempo, né? Então tem que trazer o que vocês gostam. Não adianta ficar trazendo jogo diferente. Jean Espanhol compartilhou a live. Estou errado ou estou certo, irmãos? Comentem. Será que consigo entrar? Ruth Santos enviou 75 estrelas. Beleza. Não consigo entrar no caminhão mais. Será que é pra destruir ele? Vou pro caminhão. Não tô conseguindo entrar no caminhão, velho. Cada descida. Entra, entra. Boa. Ruth. Obrigado, Ruth. Braba, braba, braba. O caminhão tá para a reta minha. 2 e o Zeda enviou 75 estrelas. Joyce! Braba! Joyce, o Zeda. O Zeda. É isso? O Zeda mesmo! Vem vindo. Obrigado pelas estrelas, estamos juntos. O Zeda. Acho que é o Zeda. Use that, deve ser use that, não é brasileiro assim, use that, deve ser isso, trancou com a chave dentro, pior que fui eu, que fui com a Anaera esses dias lá fora, e esqueci o portão, a chave do portão, irmãos, vocês já acreditam nisso? Eu esqueci a chave do portão, e o cara do Uber, tinha que, eu tinha que botar o carro do cara do Uber pra garagem pra gente botar as coisas ali na porta, e fazer a boa, eu esqueci a chave do portão, meus amigos, vamos se manobrar um, ah mano, pera aí, ah foi, foi, amém, mano, se o meu instrutor vê isso aqui, eu não faço não, Porque essa é a dinâmica, meu brabo, essa é a dinâmica, da leve, essa é a dinâmica, esse tamanho de tela, aí, mano, aí eu esqueci, o que que eu fiz? Eu pisei na caixa da água, pisei, uma paradinha do portão, pisei no negócio da luz, eu fui pisando e tudo, velho, eu fiz uma escalada, ah lá, caça do tesouro, já era, meu brabo, já era, fiz uma escalada, ah lá, caça do tesouro, caçada mortal, Quando eu pulei, não tinha nada pra me debruçar do outro lado, porque era um vão, sabe aquele granito que você bota no muro, é como se fosse isso, você não consegue alcançar o que tem pra baixo, mas era muito mais, eu fui com meus dois pés no chão, que nem sabia, mano, ei, Aí, eu me senti, pô, mano, tô ficando velho, Tem muito tempo que eu não faço isso, eu só queria pular aqui, ó, não dá não, Olha, eu pulei, olha essa floresta, Chame, Ih, tem refém, tem refém, volta, 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 Ah, eu vi vocês aqui, eu tive que vir buscar vocês, cara, desculpa aí, meu querido, vou ter demorado, peraí, que eu tô tentando, não, Hum, tô se arrumando pra cá, agora vai, eu quero soltar, UG, Tá tranquilo, muito obrigado, UG, Vaza, maluco, vaza daí, Vai morrer assim, mano, dá um medo Virou homem, o que? Virou melhor, né? Esse jogo é melhor que o do robô Cara, não tem comparação, mano Pra falar a verdade Tudo bem que um dá mais adrenalina Outro dá mais emoção Outro dá emoção, outro dá adrenalina Dependendo do momento Mas são jogos totalmente distintos O legal é esse, né? A gente poder trazer jogos distintos pra vocês A hora que a gente entende que é a hora Eu tô com má saudade de trazer jogo de sobrevivência De zumbi Eu não curto jogo de terror, não Psicológico Não curto, porque Passo mal, velho E olha que eu Eu sou bem entendido espiritualmente Pra falar pra vocês de verdade Eu sou bem entendido espiritualmente Mas Esse negócio de jogo de terror psicológico Não é comigo Mas jogo de sobrevivência Essa aqui também Eu acho que eu tô marcando umas missões Eu acho que não, tá tudo aqui, velho Esse lugar vai ser bravo, hein, galera Pra ter três pontinhos vai ser bravo, galera Vai ter que analisar bem esse lugar Joelson Rios enviou 15 estrelas Ô, Joelson Rios Obrigado pelas estrelas Lucilio Zacarias compartilhou a live Tô vendo um cara já aqui Mas eu vou deitar E vou usar o drone, Timão Essa live ao vivo Ao vivo, mano Estamos falando agora As 1h54, dia 26 do 3 E 2022 Daquele jeitão Mandando valor pro Marcos Mendonça Qual a minha religião? Eu não tenho, mano Sou cristão Só Tenho, mano Ó Aqui, ó Tirador Aqui, infiltrador Tem mais algum Ih, os dois Se Gavetando ali Tem um sniper Sniper aqui Show Tem um sniper Tem mais algum Bora, Luke Um atirador O sniper vai levar Acho que é o único sniper que tem Cadê você, meu bravo Cadê você, meu bravo? Ai, não Deixa eu ver se eu tô com silêncio Do Pô Ele andou na hora errada Putz Toma, meu peito A bala caindo no chão Olha isso Hi, hi, how are you, bro? Hello for Indonesia Não vejo o cara daqui Deita, deita, deita Embaixo, ó Viu agora Olha que legal Olha que legal Olha que legal Ai, mano, esqueci de fazer a parada só de uma pistola, né? Foi mal, velho Eu esqueço Um saco azul Tem alguém aqui, vou fazer você que esses bosta-são estão... Eles têm que estar aí. Procurem. Procurem. Procurem os soldados para cá. Soldado, amigo. Ai, ai, Dom. Tentei, tentei, tentei. Cruza, usa, usa. Cura, voa. Cai, vou morrer. Meu Deus. Agora vou segurar aqui um pouco. Nossa, já que se vinha um carro do outro lado, tô ferrado. Mentira, que eu esqueci a porra do negócio. João Rios enviou 11 estrelas. Ai, eu vou parar de usar. Eu não tô usando o HUD, velho. Vou parar de usar essa bagaça, porque eu tô me matando. Que bad. Vamos desativar essa porra agora. Mentira, que eu esqueci a porra do negócio. É isso. É isso. Peraí, deixa eu ouvir o barulho. O barulho que vai me... Esse valor é desativar. Esse valor é desativar. Esse é ativa. Desativa. Ativa. Aí, desativar. Pronto. É isso. Bora. Tem porra ali. Eu vou continuar olhando. Vamos lá. Vou mostrar o drone. Vai para o drone. Ah, não pede reforço não, é maluco? Ah, acendeu! Não, 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 não! Vai com os caras tudo aqui, galera. Claro! Ai, me cegou! Não, não, não! Morri, 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 morri! Deu bom, deu bom, deu bom, não! Ah! Tava vindo na meia direção! Eita! Não foge aí, não foge! Só tá nervoso! Tava vindo, time! Tava vindo! Tava vindo na água, voando, vei! Os caras tão bravos, time! Tô ruchado aqui, eu tô ruchado! É muito caro! Eu estou puxado, eu estou puxado. Acho que dava para me curar. Se eu começar a usar, eles vão matar. Tomem fogo, filho da puta. Estou vendo aqui. Ah, eu vou vir. Faça. Nossa. Nossa. Na cabeça. Me segurou. Não vai ter como sair daqui. Voltei. Cuida que farei. Vamos descoçar. Vamos descoçar. Vamos descoçar. Estou morto, estou morto. Peguei, peguei. Mamãe. Peguei as traças, mãe. Não tinha como ali. Essa missão está sinistra, mas agora a gente vai levar. O negócio é posicionamento. Matar o sniper, destruir a máquina e fazer a boa. Vai. Vou fazer isso aqui. Está meio feio. Joelson Rios enviou 10 estrelas. Agora confiei. Tem. O cara aqui. Não tem. Eu vi o disparo. Vamos invadir. Vamos invadir. Abaixo. Vem. 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 Caralho. Mano. É mais de vinte cara. Como soldados em confronto. Precidão de apoio mais rápido possível. Ok. Um, dois, três. Não tenho como não. Não tenho, vou ter que ir para a esquerda lá. Estou olhando. Aí, meu setor está limpo. Atenção. Ninguém aqui também. Continua atento. Que merda. Não pode ter sido isso. Vou conferir o que se faz. Deixa comigo. Temos companhia. Achar eles. Eles estão por aqui. Olhe os acertos, filho da puta. Vamos acabar. Abate a boca. Pessoal, mete chuva. Porra, buga não. Vou conferir o inimigo. Atira! Atira! Pega! Continua atirando! Tô cercado aqui, velho. Tô cercado aqui, velho. Tô muito cercado. Tem água. E tem todos os caras me marcando lá. Vou conferir. Ok. Ok. Continua atirando! Entra! Tira! 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 Boa Joel, são brabos Abatam todos Um bônus pra quem ele tem Gê-gê-zada Cê tá doido Meus brabos Conseguimos Cê tá doido Tem que falar com um desses cientistas aqui Eu acho Caramba É o balade Eu não vou te machucar Eu não sou da Sentinel Eu me chamo Nomad E tô aqui pra ajudar Bom, eu não preciso de nenhuma ajuda Tô muito bem aqui Com o meu trabalho Seu vírus tá matando por aí Tô aqui pra evitar que não mate todos eles Graças a Deus Você não tá com eles, não é? Eu vim tirar você daqui Pra você trabalhar numa cura Sonhei com essas palavras Uma chance de me redimir Legal Vamos lá Espera Não adianta nada se não levar os dados dos meus testes com o vírus Vem comigo Vamos pegar nos servidores Você que sabe Vamos levar o cara Vamos levar o cara, hein? Vamos Se não é da Sentinel Quem é você? No momento Sou só alguém tentando ajudar a população de Arrow A sobreviver Você precisa entender Eu nunca quis que isso acontecesse A pesquisa era teórica Se esconde aí atrás dessa desculpa de merda o quanto quiser A gente sabe muito bem Que só é preciso uma pessoa armada Pra ir da teoria pra prática Alguém como você, imagino Ah, deixa pra lá O único perdão com o qual me preocupo É o de Deus É aqui na SPC, será? É aqui dentro, acho Ah Local de Data Storage Tira a SPC aqui, olha Vamos ver É isso Vou levar um tempo para transferir tudo o que eu preciso Você trabalha aí Deixa que eu cuido da segurança Tá, deixa eu ver a missão que eu tenho aqui também Defendo o objetivo da Sentinel Encontro VIP Colete os dados para a Yacht E aqui Defendo o objetivo da Centro Nela É isso A Sentinel tá ruxando, hein? É da Que isso? Até você falar isso já morreu, irmão Me liga Ai, 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 ai Volta, volta Ih, os caras vão me chamando agora firme Me machucou Ai, me machucou Ai, 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 ai Costa, 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 costa Eu vou morrer, morrer, morrer De vida Ai, eu vou morrer, mano Fedeu Perdeu Se cura rápido, velho Caramba, mano Demissão. Legal, agora você não senta aqui, se levanta aéreo, estão muito doentes. Meu Deus, é muito caro. Estou avançando. Eu vou para você. Caraca, mano. Estou usando uma MK17. Nossa, essa daqui acho que é uma especial que está vendendo na loja. Não lembro o nome dela agora, essa daqui. Deixa eu ver, depois eu vejo. Esse laser daqui é muito ruim para usar. Esse laser é muito ruim para usar com o motor. Eu vi que a galera curtiu bastante as missões em modo noturno. Qualquer hora eu faço uma modo noturno para vocês, para a gente brincar. Por noite. Qualquer hora eu faço. Bora, meu amigo. Vocês querem que eu mantenha o horário normal como está aqui agora? Vamos lá. A mina que eu deixei aqui. Depois de chegar em Eriwan, quanto tempo até descobrir uma cura? Receio que não seja assim tão simples. Tenho certeza que faltará alguma coisa e essa doença é complexa. A gente vai ver quando chegar. Já tem que ir para Eriwan, Eriwan. Eriwan. Nunca ficaria surpreso se tudo isso fosse apenas um grande teste para o uso muito mais horrendo da minha criação. Bom, agora a gente só pode lidar com esse problema que não deixa a gente em paz. O outro garoto, o que deixaram ir. Kyle. Kyle, isso. Por acaso ele... Morreu? Não, ainda não. Mas está no caminho. Tive a chance de falar com eles antes de saber porque haviam sido trazidos. Olha aí, Kyle. Com os garotos dedicados, pareciam obcecados para provar qual deles estava mais preocupado com uma garota que se conhecia. Vai. Não tem. Isso. Não adorme se não compartilhar com Guilherme, o Guilherme e o Yoko. 500 de contato de compartilhamento, se não virar, você. Eu não compartilho. Naqueles deles. Isso, de Abertas. Cole não perguntava a respeito disso antes de saber. O vírus visa alguns marcadores genéticos presentes no DNA das famílias. Não, não. Não tem renda não. Amanhã de manhã a gente vai fazer mais um modelo, tá? Amanhã de manhã. O genocídio direcionado. De culpa bom. Que mata só. A população tem inimiga pelos genes. Vamos lá. Se Deus quiser, a gente salva essa Laila. Desculpa, eu cortei a cola dos caras. Não me liguei por causa do barulho. E aí amanhã de manhã a gente vai lançar o motor. Para dar uma continuidade para ele. Eu tô pensando em tentar fazer uma nova história. Malte. Malte. Se start enviou dez estrelas. Salve. Bora Malte. Salve. Como é que você tá falando? Boa. Bem-vindo. Tá sumindo. Se start enviou dez estrelas. Vai fazer live-arte que hora? Eu tô naquela pegada, né Joss? Aquele... Não sei se você tem visto. A gente tá acordando muito cedo para fazer a obra aqui em casa. E... Tô ainda fazendo a parada alimentação. Tô fazendo poucas horas por dia. Tô trazendo conteúdo que vale a pena as duas horas, tá ligado? Aí quando tudo normalizar, o motor tá trazendo mais horas. Normalmente eu faço de quatro a seis horas por dia. Mas por enquanto a gente tá fazendo de... De duas a três. Quase da... Estresse é assim que você tá fazendo, né? A alimentação, a obra... Qual? A fita, a rola... Ô, imagina, mano. Se start enviou dez estrelas. Correria vai fora acompanhada. Ô, nem fala, imagina. O avião HB20 lá? Eu tenho na oficina agora... Ô, se tua... Se tua loja fosse aqui perto, eu ia dar uma geral lá nele, mano. Vamos mudar, mano. Já não ganha no sul, velho. Vai ficar lindo amanhã... Olha o deck... O deck... Bora, Ismael. Eu lembro da galera amanhã. Amanhã. Pela amanhã. Tudo certo. Vou fazer um celular. Caso não haja live aqui pela manhã, caso aconteça... E aí eu vou fazer o bizu, vai ter, vai ter, vai ter a batalha de manhã assim, vai de manhã do live, vou boa, e de noite vou subir com o jogo que vocês quiserem. Eu tô, eu tô pra trazer uma novidade pra vocês, muito massa, a galera que curte a gente, que curte a gameplay do Sniper vai curtir demais, mas por enquanto ainda não trouxe, tô só dando uma desenvolvida. Walter Tão Sinstarco enviou 10 estrelas. Eu estava no Rio semana passada a capital. Olha, eu queria andar por aí. Top, top, top. Que lugar do Rio, mano? Oi, do Milópolis. Oi, Gessé, como você está, mano? Bora, Felipe, como você está, mano? Brin, como você está, irmão? Como você está, brother? Obrigado, mano. Eu amo todos vocês, também. Paulo Ricardo. O vídeo é esse. Esse é o Ghost Wecon Breakpoint, meu bravo. Vamos entregar o cara aqui. Onde é que eu tenho que levar ele? Pronto, acho que eu completei. Vou falar com os dados, tenho que cortar os dados do Shus. Só tinha que falar com ele lá dentro, mano. Lá fora, quer dizer. Aproveitar, vou dormir aqui rapidinho. Vai dar ruim, né? Cadê? Oi. Cadê? Já tinha imaginado. Vou mostrar agora para vocês com a arma que eu estou usando, tá? Copa Cabana, nice. Copa Cabana é luxo. Muito bom lá, mano. Foi a passeio, velho. Vamos ver aqui. Troca de arma. Eu estou usando a ARX-200. Hoje eu estou usando ela, mas eu não costumo usar ela, não. Primeira vez. E a TAC-50 e a USP Tática. Estou usando essas três armas hoje. Vamos trocar a hora aqui. Estou com a fim de jogar coisa porque minha vez está cansada. E o ruim que jogar de noite aqui é que tem muita luz. Não adianta você botar a noite porque tem muita luz. E você tem que ficar quebrando as luzes. Desligando. Ou invadindo para pegar alguma coisa. Mas aí, sei lá. Olha o player, o player. Aqui a gente conta geral. Chame o chat, bubua. Fala aqui, maluco. Você sacou isso logo? Por isso que ela apareceu. E aí, mano? Fala com ele aqui. Chou, trouxe o baluco. Olha o cara, dentro de sacanagem. Deveria te matar agora mesmo pelo que fez? Seu imoral, asqueroso. O que é isso? Faça o que quiser. Mas quanto mais tempo perdermos com sua birra, menores serão nossas chances. Pode continuar. Fique à vontade. Tem razão. Sinto muito. Eu sei que não teve muita escolha. Como posso ajudar? Me leve até os enfermos. Dali eu vou avaliar a situação. Vamos lá. E obrigado por me tirar de lá e por me ajudar a colaborar. Pode me agradecer descobrindo a cura. É claro. O que vocês acham da gente trazer um cyberpunk, mano, em breve? Nessa pegada do robô. Cyberpunkzinho. O que vocês acham? Boa noite, Alcemi. Como é que tá, mano? Baratel? Acho que bugou, hein? Nunca parou sem ela, cara. Se conseguiu trazer o Dr. Valade pra Iron pra encontrar a galera. Tá bom. Aê! Missão de décadas atrás, a gente foi terminar agora. Achava que era isso que ia acontecer quando o Sentinel chegou? Mudou alguma coisa por aí depois daquela transmissão? Um grupo de exilados nos salvou hoje. Talvez se juntar traga algum benefício. O Theo, eu fiz isso, mano. Vamos colocar essa praga no... Quando eu comecei, eu larguei tudo. Não sei. Comecei, eu larguei tudo e fui. Que nem saber. História. Vai dar essa parte aqui pra arrematar, hein? Pra finalizar bonito, hein? Pra finalizar bonito. Já 1h51 de live. Amanhã de manhã tem mais. De manhãzinha cedo, duas horas já tá ótimo pra gente de noite. Cyberpunk, sim. Mas eu quero que todos queiram. Quem não conhece Cyberpunk, digita eu não conheço. Quem não conhece, digita eu não conheço. Quem conhece, comenta de verdade se você quer live de Cyberpunk ou não. De verdade mesmo. Bora, Fernanda. Bora, brava. Como é que você tá? Não tem fiscao, então, né? Não fiz nada, mano. Nunca estudei. Desculpa. Inglês. Eu nunca estudei inglês, bro. O que que a gente pode fazer? Eu vou tentar fazer um teste. Vamos lá. Não conhece, não aparece, não conhece, não aparece. Olha quanta gente não conhece. Então, ele tem uma história e gráfico legal. O CyberTank, ele é um jogo. Pra galera que tá... funcionado, queria ver quantos mil dias é o cinco. O FollowAge não tá funcionando? Tá sim, pô. Olha, ó. O FollowAge funcionou. Isso aqui embaixo que a gente fazia. O que que eu vou fazer? O Cyberpunk, ele é um jogo futurista. Entre aspas, a cidade é totalmente futurista, estilo Detroit. A gente tá assistindo o jogo do robô. Só que a diferença é que o Cyberpunk, ele é um pouco mais... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele tem uma história que a gente pode ser tanto homem quanto mulher, modifica o personagem todo. Ele é em FPP e é estilo GTA. Gráficos absurdos. História. Tem um enredo bom. Porém, infelizmente, quando ele foi lançado, ele não teve tanto sucesso por conta dos seus bugs. Ele foi lançado nas coxas. Ele foi feito nas coxas. Eles queriam lançar o jogo rápido e acabaram metendo os pés pelas mãos. Hoje teve bastante DLC, bastante resolução de bug. Parece que o jogo hoje tá de boa pra jogar. Então, eu tô pensando em trazer a história dele pra gente fazer a boa. Mas vocês que estão na pegada de robô, vamos curtir. Sabe por quê? Porque o jogo como ele é futurista, o cara... Cara, tipo... Vamos supor, eu tenho um braço no jogo. Eu tenho o meu olho. O cara simplesmente naquele futuro lá, né? Ah, eu quero trocar meu olho por um olho cibernético pra ter melhor visão. Visão de raio-x. Ódio. O cara faz, né? Simples. Os caras têm recurso clandestino e... Como é que se diz? E... E autorizado pra fazer esse tipo de coisa. Ah, eu quero trocar meu braço, minha perna pra correr mais rápido. Ele faz. Aí tu muda o teu personagem do jeito que você quer. Tem uma história loucana lá. Sniper aqui. Ó, um sniperzão aqui. Vou ser mais um. Tem um aqui. E outro ali, ó. Três snipers pra gente. Bora. Vem pra cá, né? Pra ficar bonito. Pistola agora, hein? É pra ter descido pra outra. Então, a música vai a música vai ser zero, Eduardo. Eu consegui ler teu comentário, mas ele foi oculto, né? Pelo... Pelo filtro, né? Mas, fica tranquilo que eu lido teu comentário. É... O que que eu posso fazer? Eu posso colocar um esquema aqui que quando tiver parte de nudez, eu dou uma, né? Sei lá, eu coloco uma parada na frente. Parada assim. É só pensar rápido que a gente consegue. agora, quando eu tiver a música, eu posso simplesmente tirar a música do jogo. Dá pra gente fazer a gameplay. Só que, pra trabalho, eu vou falar pra vocês agora, pra trabalho, se eu ver que não tá relevante pra galera, a galera não tá curtindo assistir, eu vou parar com o momento. Se eu ver que não tá relevante pra galera, somente os meus seguidores tão querendo assistir full. e não tá relevante, ah, não tá cativando o público em geral, eu paro. Beleza? Você vê que não tá cativando, eu paro. Agora, agora, a gente sempre fez assim e vocês sabem disso. A história tem que ser cativante não só pros meus seguidores, mas pra, pra plataforma. Fabinho Sadrax o enviou 75 estrelas. Combinado? O cara aqui, velho. Combinado, então, assim? Obrigado, Fabinho. Brabo. GG, irmão. Combinado assim, então? É o seguinte, vou explodir aqui. Valterton, Sinstarco enviou 10 estrelas. Boa noite a todos. é isso aí, Valtinho, brabo. GG, mano. Vou te ver por aí, mano, de verdade. O cara ali, tá? Eu quero usar isso aí, eu não quero usar isso aí, eu não quero usar isso aí, eu não quero usar isso, entendeu? O cara ali, ó. Olha na frente. Merda, 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 merda. Aí, chamei a atenção pra cá agora. Na carinha, pra ficar espertinho. dois caras vindo nas costas. Jorge e Luiz compartilhou a live. Fiquem de olho, tem inimigos na área. Tô vendo isso. Merda. Tá tirando, velho. Vamos, 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 vamos. Caralho. Caralho. Eles estão por aqui. Eles estão por aqui. Estranada, é gratuito. Contato. Tem inimigo aqui, cara. Tô piado. Tem inimigo aqui, cara. Tem inimigo aqui, cara. Tô piado, tem inimigo aqui. Pusquem, né? Pusquem, né? Pusquem, né? Machucaram, machucaram. O cara é muito cara. Eu não entendi de onde vieram esse nome de cara. Cuidado, cara. Ai. Tu tá ruxadão, Brau. Maluco. Fixa a Flamir Santos. Cobral, compartilhou a live. Que isso? Que agressividade. Ai, eu tô conseguindo acertar o tiro. Pera, 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 meu Agora são safados Morri não, morri não, morri não Morri Ai, velho, demorou demais pra usar Uma parada Que bagaceira Acho que não vai dar tempo de mostrar o replay pra vocês Tem um segundo que faltou pra usar o A seringa, velho São brabo, hein Morri não, morri não, morri não Morri Morri, agora é isso Bora, adição Que bagatinho com feio Bora, vai Peraí, peraí Deita, deita Eita Bruna, na direita Bruna, na direita Tem alguma coisa? Deu certeza Danilo Dief compartilhou a live Eu acho que tem mais alguém aqui Pouco, pouce pé, irmão Pouco, pouce pé Errei o cara, mano Ah, sacadinho Tá tudo não tendo visão minha Até agora Até ainda pouco não tinha sido detectado uma vez Ai, o sniper Meu Deus Deu bando Eu posso Fica Ai, 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 ai Vai pra eles Vai pra eles Porque assim Eu não tenho medo de perceber Que legal, safada Que isso, maluco Matei o cara Caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cabeça Pra tu ficar esperto Irmão Aqui é bom de nos atravessar Que isso, maluco Eu não tô vendo Tá aqui em cima de mim, eu acho Corre full, corre full Sobe full Edson Capistrano compartilhou a live Bora, Edson Capistrano Irmão brabo Matem todos Matem todos Três você Três você Ai, eu morri, mano Ai, pensei que eu tava Cando lá embaixo Parabéns 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 Que coisa foi essa, irmãos GG no chat, galera Ai, meu amigo Fala pra mim uma coisa Cadê, Maiano? Matinovac enviou 50 estrelas Informações What's up, bro? Oi, Matinovac Como é você, bro? What's up? That is, that is, né, bro Be welcome again Ok E aí, tem que falar com esse cara aqui Vamos levar esse cara Bora Bora De picape, safado Onde é que tem que levar esse cara aqui Resgate As costas Primeiro A direita Tem que ver O 179 está saindo Tranquilo Ah, não posso ultrapassar Verde Olha aí, João Passando pra cá E aí 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 É isso Entra aí meu brabo Entra aí que tá tudo resolvido Vem E aí Awer E aí E aí Boa hora Henrique E aí Rodrigo Vamos junto Mais aqui Focalizar o caminhão Joelson Rios enviou 50 estrelas Hoje eu vou GG Seguinte, eu vou pegar Vou pegar aquela lá Pra saideira, a saideira foi Pra saideira lá Porque amanhã tem mais De manhã Chegou, bora Moto, vamos de moto Cadê a moto? Aqui, ó O que? O que? O que que tá pegando? Achou de moto, hein Puta, pô, por que ele tá longe assim? Eu tô no hospital, velho Aqui, uma coisa Gráfico Tá maluco O que que eu coloquei? Como é que é? É a... Campo de visão estendido Era campo de visão no veículo, mano Já era Muito longe, não sei porquê Vou sair da moto Ah, agora voltou ao normal Eu acho Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí, maluco Tá meio longe, né? O efeito é por cima Ai, essa missão é brava, hein? Viu como é que desce a moto? Estaciona Acabei de fazer o oito E a prancha tu nem viu, meu Não tem, tem um cara aqui Caralho Esqueci o silenciador Inimigos na área Puxa, puxa, não Puxa, não Não, não Não, não Não, não Isso é derraba aí Ai, não tem Fedeu Vamos, vamos, vamos fazer a logo Isso, muito caro Serviu, não é muito caro, mano Você pode Take this in the Ubisoft Website, ok, bro Only in the Ubisoft ou nas estrelas de seu console console, 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 console videogame eles não sabem de mim, estou dando a volta neles a merda não tem como é que tem Leonis Antônio Portillo compartilhou a live Evandro Petroli compartilhou a live matem todos matem todos matem todos muito caro aqui bora continue atirando e 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 gg meus braços e a gente vai encerrando nossa live de hoje daquele jeitão maroto espero de verdade que vocês tenham curtido nossa live de hoje daquele jeitão maroto a live espero de verdade que vocês tenham matado a saudade do nosso gosto rica um break point o nosso sniper brasileiro solo e e morre mas não pede por ti né tá doido para nada e 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 aí sim lembrando que amanhã pela manhã galera quem quiser vir junto comigo pretendo abrir live entre nove e dez horas da manhã tá entre nove e dez e dez fica ligado ativo a notificação ativo sininho verifica na página se está tudo certo para você receber notificação digita sempre exclamação de fai no chat para lembrar que o fez que você quer receber notificação tá bom infelizmente eu não estou com meu horário certo mas sempre a partir de dez horas esse mês e pretendo como voltar a começar às nove no próximo mês quando tudo estiver normalizado se não tiver gg tá bom de manhã não tá dando para fazer live mas amanhã domingão eu quero trazer para vocês a gente vai dar continuidade no nosso não sei no nosso robô né no nosso robô falei para vocês que eu vou voltar com robô vou trazer com robô aí o nosso detroit tem tanto jogo para trazer mano que eu fico tanto assim querendo trazer outras coisas também para vocês mas é aquilo no nosso robô vamos trazer robô amanhã de manhã o 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 tamo junto brian tamo junto leandro gg meus bravos não fui em good night good afternoon good morning see ya thank you for your presence that is gg fui tamo de outono e aí